Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e galera mais um episódio de Europa Universalis 4 jogando com a Golden Order e vamos lá, deixa eu começar a brincar aqui, vou começar a expandir para esse lado aqui mesmo, para a Índia, vou segurar um pouco, ficar um pouco mais forte, ter um pouco mais de grana, ter um exército um pouco maior para depois declarar guerra nos otomanos, otomanos tão fortes cara, tão fortes, otomanos ainda estão fortes, otomanos sem manpower, muito exército, muito, muito, muito exército, meu Deus do céu, mas completamente sem manpower, alguns stack wipes isso se resolve, hum, tá, assim que eu conseguir construir o meu, é, eu vou desenvolver isso aqui para 10, provavelmente, para habilitar mais uma construção, dock marketplace, bom, posso tirar a dock aqui também, posso tirar a dock, o fato é, eu vou colocar um forte nível 4 aqui e vou fazer com que minhas batalhas com os otomanos sejam todas aqui, basicamente isso que eu vou fazer, enquanto eu conquisto raça, os otomanos provavelmente vão ter que se espalhar e eu vou ter acesso aos dois lados dele, yep, é isso que eu vou fazer, ok, é, mas antes, como eu não tenho muito o que fazer, eu vou declarar guerra em Muscov e tomar isso aqui de uma vez por todas, eu tenho um diplomata livre, beleza, ah, vocês eu quero, na verdade, ah, vocês eu quero os mercenários, aqui são seis regimentos, regimentos, eu quero seis regimentos, aqui, venham para cá, ok, vocês, mercenários, são os restos, os mamelucos querem grana, ou os mamelucos querem pontos administrativos, ou pontos diplomáticos, ou pontos militares, ou prestígio, eu quero, quero, você vai me dar grana? Você vai me dar grana? Se eu te pedir por grana, você vai me dar grana? Vamos ver se você vai me dar grana, eu duvido você me dar grana, perdoe-me, porque essa grana, ela é baseada no meu base, tá, development, então, por isso que ele me manda em pouco, eu seria muito, Aragão, você é aliado de quem mesmo aqui? Inglaterra e Alsting, etc. Tem educados? Ah, eu vou... Ok, deixa eu pagar um pouquinho pelo meu exército aqui, e deixa eu brincar com esses malditos. e vocês iam para cá. Esse é o cara que tem SIG, tá? É, eu quero esse cara de SIG aqui, por favor. Preciso de mais exércitos aqui. Rebeliões, onde? 90% Armenian e Adig. Caramba, esse... Armenian, esse cara... Tá, isso aqui é aqui para baixo. Peraltique mensal. Tá, esse cara tá voltando, provavelmente, para a capital dele, eu até prefiro pegar ele aqui. Ok, agora venha. É, não, não voltou. Ok, então, vamos declarar a guerra, show superiority, e é isso aí. Vou pegar você aqui, consigo. Então, ok, vou pegar esses exércitos primeiro, se não me dá trabalho. Obrigado, esse forte aqui é um forte nível. Um... Isso. Vocês iam para cá. Ok, é isso. Faltou esse lugar aqui. Bom, valeu. Tanto faz. Nove garotos tá tentando se livrar da... da rebelião dele aqui. Olha a quantidade de fortes que nove garotos tem também, né? Fala sério. Bosnia, Knights, Clévis e Wusburgh. Knights aliado de quem? Ordem Livoniana, Commonwealth, Suíça e Wusburgh. Se eu declarar a guerra em Wusburgh, eu sou só para ter uma ideia de como o Elf viria. Ah, piada. Sério? Sério que alguém sofre atrição aqui embaixo? E aí, rebelião. Pronto para acontecer ou não? Cara, eu estou afim de declarar. É, a França não vem mais, né? Desistiu. Não. Na verdade, viria. Estou pensando seriamente em declarar essa guerra aqui. What? Os Estados Papais, eu fiz eles fazerem a aliança com o Common Elf. Aí ele foi lá e saliu a França. Tá, isso significa o seguinte, galera. Eu vou ter que envolver a França em alguma guerra. Tá? Provavelmente contra a Aragão. E uma vez que eles estejam envolvidos em uma guerra dessa, daí eu faço... Daí eu declaro... I don't know. Como? Elf e Elstra. É uma coisa complica. Eu preciso de um exército aqui pra... Enfim. Cuidado aquilo ali. Não, minhas perguntas. Ah, desculpa, Muscov, mas... Calma aí, cara. Calma que a gente já conversa. Eu quero... Isso aqui tudo, por favor. Na verdade, deixa eu dar uma olhada. Você tem clãs? Não. O Muscov, eu quero realmente for Nexation. Grana. Retire seus cores aí da gente. Obrigado. E é isso. Ah, isso aqui vai me dar um pouquinho de favores. O Novgorod. Isso me dá vontade de desfazer a marcha de Novgorod. Quando eu desfizer a marcha de Novgorod, Novgorod vai ficar muito bravo, tá? A opinião dele vai lá embaixo. Tá? Mas já tá passando da hora de eu anexar esse cara, porque eu quero soltar a Lituânia aqui. A Lituânia tem grande porção da Commonwealth. Seria extraordinário ter a Lituânia aqui. Poderia... Isso aqui já me dá um pouco de opinião. Vamos lá. Vamos tentar. Eu tenho prestígio. Acho que dá pra desfazer a marcha de Novgorod. Vamos lá. Ei, Novgorod. É o seguinte, meu amigo... Oh, crap. Não, enquanto eu estou em guerra. Ah, isso não é bom. Bom. Nothing to do, então. Grana. Isso aqui. Tal. Perfeito. Tchau. É isso. Vocês venham pra cá. Eu vou começar a brincar com os timorides. Ah... Deixa eu dar uma olhada num rest. Vou dar o raise nesses caras. Raise. 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 E raise. Perfeito. Agora é o seguinte. Novgorod. Eu quero desfazer a marcha com você. Ah. Meu Deus. Isso aqui é complicado, galera. Ah. Tenho eu mesmo que desfazer? Não posso simplesmente ir entregando coisas pra como elf. A verdade é que eu preciso anexar a Novgorod mais rápido possível. Quer saber? Vou fazer não. Deixei. Não quero lidar com isso por enquanto. Tup, 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 tup. Vamos simplesmente fazer core ali. Ok. Ideias. Diplomáticas. Tech. Diplomática. Tech diplomática eu preciso. Ainda não estou com o Balance Research, mas eu tenho 13, 12, 14. 12, 14, 13. 14, 14. 14, 14. Se eu declaro guerra em você. Hum. That's interesting. Milão, você é aliado de quem? França, Palatinei e Estados Papais. Caramba, isso é muito interessante. Se eu declaro guerra aqui e chamo a França, a França vem. Bom. Uma vez que a França está em guerra comigo, eu posso declarar guerra em Milão, que a França não vai defender Milão, porque ela vai estar em guerra comigo. E... Ok. Isso... Isso ajusta tudo. Só que Milão tem um tratado de paz comigo até quando? Fala sério. Até 82. Não adiantou nada. E você? Tem um tratado de paz com a Noruega. Eu poderia tomar a Suécia agora. Nossa, não tem aliança nenhuma. Que coisa. Está bem interessante. Quer saber? Vocês fiquem por aqui, hein? Eu provavelmente vou atacar a Suécia. É... Esses caras... Esses caras... Eu vou des... Eu preciso... Vamos lá, rebeliões. Vai. O Naxt vai aqui, não é? É. Olha isso. Unrest. Até um pouquinho de Unrest nessa região aqui. Vamos ficar por aqui mesmo. Essa rebelião vai acontecer por aqui. Quase certo. Preciso de pelo menos mais um regimento aqui. Ok. E aqui? Está normal? Está normal. Perfeito. Eu não preciso atacar os Timorídeos. Eu preciso vir para a Dele. Eu preciso de muita coisa. Ok. O Belião aconteceu? Perfeito. Não, já tá com isso aí. E depois eu venho para cá. Cara, deixa eu cuidar disso aqui. Senão eu vou esquecer. Eu quero um regimento aqui. Porque se eu não tiro isso aqui, eles ficam ganhando um World Score. Certo? Não, a rebelião não está contando para mim. Na verdade está sim, ok? Bom, deixa eu fazer um pequeno corte no vídeo aqui, galera. Ok, galera? Voltei. E vamos lá. Deixa eu continuar essa jogatina aqui. Eu poderia estar convertendo lugares. É num lugar que me dê mais unidade religiosa, por favor. Eu consigo organizar isso aqui por unidade religiosa? Consigo. Tem alguns lugares aqui de 23 que me dá uma unidade religiosa. É isso. Perfeito. Eu posso pegar a minha ideia diplomática? Nope. Mateus Drag. Salve, 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 salve. Manda um. Salve também. Ok. Deixa eu disponhar. Coisas acontecendo. Esses exércitos, eu mantive eles aqui para atacar a Suécia, né? Qual que é o supply limit aqui? É péssimo. Ah, deixa eu... Deixa eu cuidar desses caras aqui para vocês. Tem mais algumas rebeliões para acontecer. O que é que as tribos vão se... Ah. Aqui. Valeu. Vocês... Tá. Vou deixar esse Manpower se recuperar aí. Deixa eu repagar um empréstimo. Mais baratinho, vai. 505. Obrigado. Vou pagar esse empréstimo aqui, hein. Quanto que está a inflação? Lá em cima, né? A inflação está infinita aqui. Estable calls, production efficiency e inflation reduction. Então o cara é nível 3. Tá. Eu não deveria ter caras nível 1 aqui? Alguém me lembra? Se era possível ter cara nível 1? What the fuck, man? Cara diplomático definitivamente eu quero. Improviência ou trade efficiency? Pode ser trade efficiency? Tanto faz. O North Arms eu tenho um cara da disciplina aqui também. É, eu preciso de um cara nível 1. Ok, é isso. Vocês estão fazendo zoeira. Aqui está tudo ok. Repagando. Retomar isso aqui de uma vez por todas. Metade suba, metade vai para cá. Tem algum forte multiple aqui? Você? Full maintenance. Tudo full maintenance. Não é tão difícil invadir a Suécia aí não, galera. Vou te falar a verdade. Eu vou tentar lidar um pouquinho com esse lugar aqui agora. Hello there. Muito obrigado pela inscrição, senhor Battle. Battle 25. Obrigado. Guys, mais Factorial. Cara, estou com vontade de jogar Factorial, para falar a verdade. Local unrest onde me engrelha. Me engrelha. Aqui. Tá bom. Quanto faz. Valeu. Não me importo com o unrest aqui. Inclusive, olha o que eu faço com o unrest aqui, ó. Pum. Pronto. Eu tenho quantos estados para criar, falando nisso? Eu tenho mais cinco estados. Eu deveria ter criado alguns estados já. Vamos lá. Deixa eu usar melhor a nossa grana aqui. Quais são os melhores estados? Georgia Perm. Flower Dawn. Yazan Oka. Tá. Se Oka é bom. Oka não é bom. Oka não é bom. Vou olhar outro lugar. Eu não sei. Não tem lugar bom. Georgia Perm mesmo. Tem muito o que fazer. Aqui não está tão legal assim. Vamos para a Georgia, então. É, whatever. Eles olhem esse. É isso. Até porque vocês já são core. É, eu deveria ter aproveitado melhor esses lugares aqui. Confesso. Crabson não adianta. Circaça eu também adicionei, né? Você. Cor? É. Você. Deveria. Uou, isso aqui era da Circaça. Isso aqui deveria ser... What? Então eu não quero. Yazan. Yazan tem três com onze com treze. E os que eu aproveitaria de verdade seria só esses treze aqui. Enca se move. Ok, pode ser. Whatever. Ah, vou... Vou gastar esses pontos aqui. Tá, eu não vou gastar esses pontos ainda. Não vou gastar esses pontos porque eu quero pegar minha próxima... Minha próxima tec. É isso. Hum, 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 hum. Timorides. É o seu tempo, cara. É o seu tempo, cara. Tô sorry, mas... É isso. Tem... Tem época que os homens têm que pagar pelos... Pelo que fazem. E... Sua época chegou. Hum... Suar as cornetas. Peraí, eu não consigo ir pra cá. Onde fica a porcaria desse forte? Sério que eu tenho um forte aqui me incomodando? Você ousa ter um forte aqui? Esse forte aqui nível? Três. Você ousa ter um forte nível três. Aí me incomodando. Peraí, eu não consigo ir pra cá. Peraí, eu não consigo ir pra cá. Do tutu... Ah... Num monte de lugar ainda. Marcazi. Onde mais? Ardabil. Tudo nessa região aqui. Yazdi. Marcazi. Isso aqui são os persas, né? Esse território persa é péssimo. É muito ruim. É muito ruim porque isso acontece a todo momento. E agora eu não tenho a porcaria dos regimentos pra... Tá. Eles valeram isso. Vocês. Desçam, por favor. Vamos lidar com esses caras aqui. Daqui a pouco. Peraí. Segura aí que a gente já lida com vocês. Hum... Local Unrest. Autonomia Marcazi. Marcazi. Se não me engano, eu nem me importo com Marcazi. Nunca nem liguei com Marcazi. Marcazi, é o seguinte. Deixa eu te mostrar pra você em estado. Daí eu... Habilito o Local Unrest em você. Pum. E não deu nada. Tá bom. Então tá tranquilo. Menos mal, então. Pronto. É isso. Ok. Ok. Você pode vir pra cá. O cara tá tentando interceptar o exército? Não, né? Tá beleza. Menos mal, então. Pum forte. Caia de uma vez por todas. Os otomanos tão fazendo zoeira. Os otomanos tão fazendo zoeira. Raça não te defenderia. Mais engraçado é isso. Se eu declaro guerra em raça, os otomanos viriam. Não quero esses malditos me enchendo o saco. Torrando as paciências. Ei. Amigos. Então me ajudar. Tá. Os meus amigos tribais ali já estão reclamando de novo. Yeah. Mais terra. Você me deve uma terra. Toma. Pum. Toma. Pum. Pronto. Para de reclamar. Essas tribos são chatas, viu? Uaca, eu já te acompanho. Lembra do grupo de Factorio no Discord? Na verdade, não lembro. Sorry, mas não lembro mesmo. Posso abrir. Tá bom. Isso aqui era esperado, né? Eu acho que eu vou ter que parar um pouquinho minha conquista aqui. Pra ir cuidar dessa... Dessa rebelião. Quero perder piedade e ganhar dinheiro? Yep. Definitivamente eu quero. Vocês, por favor, viram pra cá. Pra cuidar desses malditos regimentos, né? Separatismo. E aí? Tô, 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 tô. Ok. Deixa eu ir um pra cá. Timurides quase que estão se entregando ali já, né? Timurides, é o seguinte. Eu quero basicamente fazer... Decabu também. De grana. Me dê... O Arap. E desista dos seus... Dos seus clãs em mim. É... Rivalry. Whatever. O cara é um forte, né? Não. Eu quero isso aqui também. Não é isso aqui pra mim. Não é isso aqui pra... Ah, mas é um forte porque é a capital. Ok. Não. Então não precisa. Aqui é o lugar mais desenvolvido deles de longe. Quero isso aqui também. Quero esses lugares. Não? Só isso? Ok. Passar bem, Timurides. Obrigado. Foi bom o quanto durou. Mas eu preciso fazer... Fazer... É de quem? É você. É um tratado de paz. Tem um tratado de paz com você. Como? Quando? Por quê? Bom, whatever. Timurides, é isso. Me dê essas coisas e me dê grana. E tá ótimo pra mim. Tchau. Vocês continuem indo pra lá porque a gente precisa cuidar daquelas rebeliões e... Ah, obrigado. Tá vindo pra cima de mim? Pode ser. Melhor ainda. Perfeito. Ok. Metade ali. Metade pode vir pra cá, pra Suécia. Aproveitar que eles não têm nenhuma aliança. Ok? Ah, deixa eu... Dar raise aqui de uma vez por todas. Raise. 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 Perfeito. Eu quero agora... Transformar isso em core. Antes. Posso pegar minha tech? Não. Ah... Fata, eu preciso transformar isso em core. Não tem muito o que fazer. Core. Ok? E... Tech diplomática. Tech diplomática ao invés dos... Dois de reputação diplomática. Maybe. Acho que sim, porque minha tech diplomática está muito atrás. Por incrível que pareça, eu estou jogando de ordem e estou conseguindo deixar minha tech... Minha tech diplomática atrás, né? É só o sentido. Uou! Isso aqui eu quero. Isso aqui muito eu quero. Mais disciplina. E... Tá na hora de pegar. Então, ok. Mais disciplina. Isso aqui é extraordinário. E mais manpower recovery. Uou! Agora nosso... Agora a coisa tá ficando bonita, galera. Manpower não é mais o problema. Come on, mano. Tem rebeliões ali pra cuidar. Consegui repagar algum empréstimo? Não. Tu... Cara, eu preciso muito do cara. Production Efficiency. Não. Eu quero... Eu quero um Inflation Reduction. Mas eu quero um cara nível 1. Senão eu não consigo contratar. Que é de efficiency? Eu tenho... Proveleixos. Né? Não. Moral of Arms. Tá. Beleza. Eu vou continuar fabricando claims aqui. Nos malditos loutoderps. Famoso porque não. Eu tenho pontos pra isso. Dá pra chegar logo ali? Caramba. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro aqui. Não. Primeiro aqui. E aqui. Daí aqui. Daí aqui. Daí aqui. Perfeito. Pum. Onde você tá indo? Sério? Perfeito. Ah. Maldito arrebi... Tá de brincadeira comigo, né? Esses caras aqui tão de brincadeira. É a famosa gracinha. Por que eu não trouxe esse regimento pra cá ainda? Caramba. É difícil expandir assim, galera. Fica difícil. À noite você entra... No servidor Discord? Talvez. Meio relativo isso. Meus dias dependem de muita coisa. Não é simplesmente de eu querer ou não querer entrar. Fala sério. Fala sério. Você vem pra cá. Esses outros caras, por favor. Vem pra cá. Deixa eu dar com aquela rebelião ali. Rebelos por todos os lados. Basicamente isso. Aragão. Exército. Nada disso por enquanto. Eu ainda tenho uma relação diplomática a mais. Ah. Eu preciso anexar alguém. Eu preciso anexar alguém. Eu preciso declarar guerra em você. Essa é a verdade. Seria extraordinário conseguir arrastar a França. Seria extraordinário. Mas isso não vai acontecer. Não ali. Pelo menos. Milão. Eu não consigo te atacar. Estados Papais. Não consigo te atacar. Nem Milão. Ok. Você, Castela. A França viria aqui. Você não. A França tá muito enfraquecida. Quer saber? França, fica de boa aí. Vai. Não vou te matar não. Bandeirão. Uou. Pera. Isso é bom. Isso aqui é bacana. Isso aqui é bacana. Isso aqui é bacana. Você provavelmente daria acesso militar pra Boêmia. Você também. Eu conseguiria fazer a Boêmia anular alguns tratados aqui. Por exemplo. Os Otomanos. Ok. A gente precisa pensar nisso. Deixa eu encerrar esse episódio por aqui, galera. Meu nome é o Waka. Muito obrigado por ter me assistido. Espero. Tchau.